Sem palavras! Agora eu tô no aeroporto de Dubai e vou pra Sydney. Beleza! Já estou em Sydney, Austrália. Acabei de passar pela segurança. Agora vou pegar bagagem e ir pro hotel e dormir porque são 10 da noite aqui. Mas são 10 da manhã aí no Brasil. Vou pegar o trem pra ir pra cidade. Tô aqui na estação esperando o trem. Cadê o trem? São 6 e meia da manhã aqui em Sydney. Consegui dormir e eu acho que eu tô zerado. Então eu vou treinar num parque que fica aqui do lado chamado Hyde Park. Era pra fazer duas repetições de 500 metros, mas não deu, cara. Acho que deve ser o jet lag ainda. Tô muito cansado. Saiu que saiu. Bem jeito. Muito cansado. Desculpa aí. Eu tô em Sydney, Austrália. No domingo eu vou correr uma meia maratona. Agora eu tenho que encontrar um lugar pra fazer o upload do meu vídeo porque a conexão de internet desse hotel é horrível. Vou ter que dar um rolê na cidade. Vou aproveitar pra comprar um SIM card pro meu celular e fazer o upload em algum lugar. Sei lá, num Starbucks da vida. Achei uma conexão de internet e um shopping aqui. Tô subindo o vídeo. E comei um hambúrguer aqui, tomava cerveja, pedi pra ser uma cerveja australiana. O cara me recomendou essa daqui, ó. É boa, viu? É boa. Aqui eles têm uma solução interessante pro pão low carb. É um pão bem fininho, olha só. Parece uma panqueca de pão. Parece uma panqueca de pão. Eu vou nunca maisант para mim, cara. Está certo! Em Sydney! A terra dos cangurus! I've been told you will go away To a place where you're not near me anymore Try and save me, try and break my fall Sem palavras! Sem palavras! Sem palavras! Agora eu vou encontrar com o Jean-Luc, um brasileiro que mora aqui em Sydney e combinei de correr com ele. Vamos dar um rolê, vai ser legal! Então eu vou correr com o Jean-Luc! Prazer pessoal, tudo bom? Você mora há quanto tempo em Sydney? Dois anos em Sydney já. Vai ser o meu guia aqui. Quer dizer, a gente vai para o lugar que eu já fui hoje, mas vai um pouquinho mais. Música Nada valeu! Música Música Olha, isso aqui deve ser uma coisa de artista plástico, né? Que nem um chefe meu dizer assim... É artista, né? É artista! Olha o que o cara me faz aqui, Roberto! Olha! João! Que coisa violenta! Isso aqui é para você pensar na violência do trânsito. Deve ser uma... Consciência! Consciência! Usar menos o carro para você não tomar pedrada! Música Dois quilômetros então, Jean! Valeu! Valeu! Eita! Jean-Luc, italiano! Bora aqui! Tchau, Jean! Tchau! Música Estou com meu amigo aqui, Eduardo! E aí, Edu! Tudo bem? Ele fala em português, esqueci, você já está há muito tempo morando aqui na Austrália. Não, fala isso! Fala isso! A gente comeu agora, agora a gente vai beber um pouco, né? Beber cerveja? Uma cerveja local. Uma craft beer assim, uma cerveja artesanal? Olhando para a Opera House. Haha, show de bola! Ó a Opera House ali, rapaz! Olha! Essa aqui então, foi o quê então? Uma das primeiras beeries que teve em stage, né? Deve estar spotting no lugar, né? Um dos aqui... Ah! Um dos aqui... Um dos aqui... Um dos aqui... Um dos aqui... Uh, Marginal! Valeu, mano! My pleasure! Haha! Gostou da Austrália? Legal, legal! A cerveja é boa fiz. Cerveja é boa? Cerveja é muito boa. Haha! Amanhã tem mais Amém